Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Hoje eu vou falar de um jogo em que se deve caçar monstros utilizando brinquedos. Eu estou falando do Caça aos Monstros. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. O Caça aos Monstros é um jogo lançado no Brasil pela Galápagos Jogos em outubro de 2019, cujo designer é o francês Antoine Bozard. O objetivo do jogo é afunjetar os monstros que estão dentro do quarto, utilizando para isso os brinquedos das crianças. É um jogo para 1 a 5 jogadores, que dura aproximadamente 10 minutos. A idade recomendada na caixa é 4 anos. E os mecanismos utilizados nesse jogo são Memória, as crianças vão ter que virar os tiles do brinquedo correto, que vai afugentar aquele determinado monstro. E jogo cooperativo. Ele tem uma variante competitiva, mas o jogo, em tese, deve ser jogado de maneira cooperativa entre todas as crianças, tentando afugentar os monstros de dentro do quarto. Então é isso, pessoal. Vamos colar os dados e ver como é que se joga o Caça aos Monstros. Bom, pessoal. Vamos, então, rolar os dados aqui para o Caça aos Monstros. Eu vou precisar da ajuda da Rey, do Dustin e do Ghost para poder simular aqui essa partida. O que vem no Caça aos Monstros? Vem 20 cartas de monstros. E a carta de monstro, o verso dela, sempre mostra um menino ou uma menina dormindo. E o monstro está embaixo da cama. Então, viramos aqui. Estão aqui os monstros. E cada monstro tem uma fragilidade. Cada monstro é espantado com um brinquedo específico. No caso, para espantar esse monstro, eu vou precisar deste brinquedo de robô. Para espantar este monstro aqui, eu vou precisar deste brinquedo de avião. E assim por diante. Cada monstro é espantado por um brinquedo diferente. São 10 brinquedos diferentes. São 20 cartas. Então, tem dois brinquedos para espantar dois monstros. E joga-se a partida embaralhando todas as cartas. Tanto faz, menino e menina, tudo junto. E aí você vai puxar 10 cartas aqui e colocá-las no centro da mesa. Então, está aqui as 10 cartas que os jogadores terão que derrotar os monstros. As outras cartas são removidas do jogo. Quando o monstro é derrotado, para onde que ele vai? Ele vai para dentro do armário. A gente expulsa ele para dentro do armário. Essa aqui é a caixa do jogo, o verso. Ele vem com esse encartezinho aqui. Inclusive, está aqui o fundo do armário. E aí ele fica ali ao fundo. Encaixado aqui. E com a portinha aqui para poder colocar o monstro lá dentro do armário. E onde estão os brinquedos que vão espantar os monstros? Então, essas cartelinhas aqui. Então, se você olhar, aqui tem um patinho, tem uma bola de futebol, um caminhãozinho, um tambor, um foguete, um ursinho, esse joguinho aqui de Lego, o robô, que é o exemplo que eu dei aquilo lá, o avião, aquele outro exemplo, e uma boneca. Então, são todos os brinquedos aqui. Para montar a partida, coloca-se todos eles aleatoriamente aqui. a alcança de todos os jogadores. Olha, eu coloquei aqui os 10 brinquedos. E também precisa-se dos tokens de progressão. Que são esses aqui. Vou mostrar aqui mais perto com a câmera. Então, esses aqui são os tokens de progressão. Então, eu tenho a cabeça de um monstro, o corpo e os pés. Então, cada vez que alguém tentar virar uma carta para achar o brinquedo certo e não achar o brinquedo certo, vira-se um desse. Então, eu virei aqui, por exemplo, e aí você vê que o fundo é diferente. O fundo passa-se rosa em verde e azul. Se é errando-se mais uma vez, vira-se o segundo. Errando-se mais uma vez, vira-se o terceiro. Com isso, um novo monstro irá surgir aqui no jogo. Então, começa-se o jogo virando uma carta. E esse monstro aqui, para derrotá-lo, eu vou precisar achar a bola de futebol. Então, se os jogadores virarem três cartinhas daqui sem achar a bola de futebol, vai aparecer um novo monstro. É um jogo cooperativo. Os jogadores jogam juntos para tentar eliminar todos os monstros, mandar todos eles para o armário. Caso vão se abrindo os monstros, eles vão se abrindo em volta dessa carta da cama. Caso abram quatro monstros, os jogadores perdem. Então, os jogadores têm que ir eliminando os monstros, de modo que eles não apareçam, não circundem a cama e não permitam que ele fuja, que o jogador escape. Então, vamos começar ali com a Ray. A Ray vai virar o primeiro Tolkien aqui, que é uma boneca. Então, a boneca não é a bola, certo? Então, não espantou o monstro e vira esse aqui o primeiro Tolkien. Agora, na vez do Dustin, ele virou aqui um robô. Então, também não vale. E o Ghost vai virar esse daqui de baixo, um tambor. Então, também não espantou. então, vai-se abrir um novo monstro aqui e esse aqui é um patinho que vai afugentá-lo. Agora, a vez da Ray, ela virou aqui um avião. Não é nem a bola, nem um pato. Então, vira-se uma progressão. O Dustin virou, é a bola de futebol. Sendo a bola, esse monstro vai para dentro do armário. Agora, o Ghost virou o ursinho. Não é o patinho. Então, vira-se um Tolkien de progressão. A Ray vira esse daqui. Vira-se outro Tolkien de progressão e aparece mais um monstro. Que é a boneca. O Dustin vai continuar aqui, virou foguete. Não é, vira progressão. agora o Ghost vira. Esse daqui é o carrinho. Vira progressão. O patinho passou e eu não vi. Bom, vamos lá. A Ray agora vai virar aqui. O robô. Não é o robô. Então, virou mais um terceiro item aqui. E esse aqui. E esse aqui, agora são essa garrafa que eu tenho que achar. O Dustin vai virar esse aqui. Não é, esse aqui é o tambor. Estou quase perdendo o jogo. A Ray virou um avião. Não é. E aqui virou o patinho. Opa, eu não tinha virado esse não. Saiu o patinho. Essa daqui é a garrafa. Então, sai também esse da garrafa. A boneca acho que está aqui. Não, aqui é o avião. Então, eu perdi mais um. Saiu mais um monstro aqui. Agora tem que achar o ursinho. Aqui é o foguete. Não é. Para variar, a Nina joga melhor que eu esse jogo. Eu estou perdendo aqui. O ursinho. Então, esse ursinho sai. E assim vai. Os jogadores vão alternando, puxando as cartas para achar os brinquedos. Virou mais um aqui. Vira mais um monstro. Não chegou até quatro. Por isso que eu não perdi ainda. Então, vira aqui o carrinho. Está aqui o carrinho. O caminhãozinho. Vamos virar aqui. A boneca. Achei a boneca. Quando sai, que fica sem nenhum, automaticamente já abre o outro. Aí o ursinho está aqui. Se não me engano, não. Perdi esse. O ursinho está aqui. Não. Perdi esse também. O ursinho está aqui. Nossa, olha o ursinho. Vira mais um. O robô. O robô está aqui. Então, vocês veem que conforme vai passando, você vai meio que decorando onde está os monstros. É por isso que quando virar o último aqui, muda um pouco a regra. Então, ali o carrinho. Achei o carrinho. Então, ficou até perigoso para mim agora. Porque assim, só tem um token de progressão. Então, nessa última é o seguinte. Se eu virar esse último token de progressão, tiver que puxar uma carta e não tiver uma carta, eu perco. Por que eles fazem isso? Porque agora todo mundo já é habituado. Todo mundo já sabe onde tem as cartas. Então, o tambor está aqui. Acertei. Se eu tivesse errado, viraria esse aqui e perderia a partida. Então, eu tenho que saber exatamente onde está. Uma hora você vai decorar tudo aqui. Mas eu joguei mais ou menos sozinho, só que cada um vai jogar uma vez. Então, cada um tem que ficar prestando atenção. Então, os jogadores, nesse caso, vencer a partida. Mas tem algumas variantes interessantes nesse jogo. pouco, tá? Então, se o jogo estiver muito fácil, você consegue colocar dois tokens aqui no meio para atrapalhar. São esses dois. Um deles, esse daqui, que é de um monstro debaixo da cobertura. quando ele sair, vamos dizer que os tais de progressão estivessem assim, né? Só com um aberto. Ou mesmo sem nenhum aberto, né? Então, quando sai esse daqui, vira-se totalmente e aparece um novo monstro imediatamente. Então, ele acelera para aparecer um monstro. E esse daqui é uma meia. É só para atrapalhar. Não é um brinquedo. Ele fica aqui no meio. Se você tirar a meia, é algo só para atrapalhar. Você não vai eliminar nenhum monstro, porque nenhum deles é afugentado pela meia. E vira-se um token de progressão normalmente. Uma outra forma de você... Uma outra variante que complica o jogo chama-se caçadores em bando. Então, eu vou dar um exemplo aqui de... Três cartas. Vamos dizer que em algum momento, inclusive, chegou a ficar comigo aqui, três cartas abertas. Se tiver essas três cartas abertas nessa variante caçadores em bando, eu tenho que achar juntos a bola, o tambor e o robô para eliminar esses monstros. essa é uma variante que dificulta o jogo. Então, eu tenho que achar o tambor, o robô e a bola. Achei. Se eu não tivesse achado os três, eu tenho que desvirar tudo e virar um token de progressão e depois novamente achar os três que eu preciso para poder eliminar os três. E aí tem mais uma outra variante que dificulta o jogo que se chama Caçadores Estremidos. Que ao invés de você ter os três tokens de progressão do jeito que está aqui, você elimina esse. Fica só com dois. Ele fica assim. Então, os monstros vão aparecer muito mais rápido do que o normal. E tem duas outras variantes. Uma variante para ficar mais fácil para você jogar com jogadores com crianças menores. Elimina-se os tokens de progressão. Pronto. O jogo não vai terminar nunca. Não vai perder nunca. Porque nunca vai ficar aparecendo mais monstros. Você vai aparecer sempre que eliminar um, aparece outro. Até que se eliminar outro, aparece outro. E tem uma última variante que eu acho interessante também, principalmente para os maiores, é uma variante competitiva. O jogo joga-se normalmente, mas quem elimina o monstro, ao invés do monstro de armário, ele pega aquele monstro e ganha pontos com ele. No final, conta seus pontos. Quem tiver mais cartas de monstro, vence a partida. E é isso. Esse aqui é a simulação do caça aos monstros. Vamos ver o que que deu no dado. E o que que deu no dado aqui do caça aos monstros? A rejogabilidade é baixa. Não é muito baixa, mas é baixa. Ele tem algumas variantes que eu falei aí na rolagem de dados. dá um pouquinho de sabor aí no jogo, mas não tem muitas variantes assim. Então, a rejogabilidade baixa. Ele é recomendado para toda a família, em especial as crianças, obviamente. É um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com um preço aproximado de R$ 90,00. E a minha nota no BGG no Google Play já é R$ 7,00. Ele tem como pró ser um jogo bem family friend mesmo, né? um jogo bem bom para jogar com crianças pequenas, entre 4 a 5 anos. E que é difícil de você ver, não existe uma gama muito grande de jogos a ser jogada com crianças dessa idade. E o contra é justamente o contrário, né? Apesar de ser bom para ser jogado com essa parte cara de 4 até uns 6, 7 anos, se você pegar crianças maiores, elas já vão ficar um pouco talvez entediadas com o jogo, mesmo com a variante para crianças maiores. A minha conclusão é que é um jogo muito bom para famílias, em especial aquelas com crianças bem pequenas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e não se esqueçam que os novos vídeos estão todas às quartas e domingos às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro.